Depois de uma elevada ingestão de bebida alcoólica, um homem de 55 anos, morador de Itaporanga, terminou provocando dois acidentes seguidos na tarde deste domingo, 5 de fevereiro. Primeiro, ao sair com o seu carro, um gol preto, de um bar localizado na Avenida Padre Lourenço, centro da cidade, ele bateu na parede do estabelecimento, que foi parcialmente destruída. Em seguida, perdeu novamente o controle do veículo e bateu em uma árvore na calçada de uma residência na rua José Inácio de Araújo, em frente ao quartel da Polícia Militar. Preso, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O crime é afiançável.